Música Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Tô novinha, hoje eu vou pedir pra tu Tô novinha, novinha Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando Tô novinha, novinha Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Vem jogando a bunda, encostando no meu peru Oh novinha, novinha Encostando e se esfregando Vem jogando a bunda, encostando no meu piru Vem jogando a bunda, encostando no meu piru Oh novinha, hoje eu vou pedir pra tudo Oh novinha, novinha Vem jogando a bunda, encostando no meu piru Vem jogando a bunda, encostando no meu piru Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando Oh novinha, novinha Vem jogando a bunda, encostando no meu piru Vem jogando a bunda, encostando no meu piru